É, o pessoal acabou sendo solicitado aí, aonde o indivíduo estacionou seu veículo lá por volta das 12h30 e ao retornar por volta das 17h30 acabou não encontrando mais o seu veículo no local. E também a polícia conseguiu então recuperar no veículo que havia sido furtado. É, nós recebemos uma ligação aí na madrugada aí, um senhor nos avisando aí de um veículo que estava em estado de abandono ali nas proximidades da PR-323 e deslocamos uma viatura até o local, aonde foi constatado que havia um veículo lá, Honda Civic. Após verificada a placa no sistema SESP Intranet, nós acabamos verificando que esse veículo havia sido furtado em data anterior na cidade de Paraíso do Norte. A vítima teria sido roubada e foi levado a alguns pertences e esse veículo aí. Agora ele se encontra aí no pátio da sétima SDP? É, o veículo foi conduzido a sétima SDP, o condutor foi avisado para que venha fazer a restituição do seu veículo e encontra-se lá à disposição da sétima SDP.